Parece que o senhor resolveu contratar todos os forasteiros que aparecem na cidade, não é, doutor Chistos? Não diga, doutora Bruna. Com licença aqui. Desculpe a curiosidade, mas quem foi que o doutor Chistos contratou? Ela está se referindo à nova governanta, a dona Madalena, que conheceu em minha casa. Claro, dona Madalena. Ela também caiu em nova esperança de parar quedas. Exatamente como o senhor. Ela me pareceu ser uma excelente pessoa, né? Deve ter apresentado boas referências, afinal, a senhora parece ser bem cuidadosa quanto a isso. Não é verdade, doutor Bruna? Ótimas referências. Estou satisfeitíssimo com o trabalho da minha nova governanta. E a senhora se limite a preparar a minuto do contrato do senhor Dionísio o quanto antes. Ah, doutor Chistos, perdão, mas é que eu vou precisar de um adiantamentozinho para comprar o material para os afrescos. Afinal, eu faço questão de absoluta qualidade. Não meça despesas e não encontrar aqui em nova esperança tudo o que você precisar. Nós temos condições de importar rapidamente de qualquer parte do mundo. E a senhora providencie tudo o que o senhor Dionísio precisar. Estamos entendidos, Zorabuna? Aham. E a senhora providencia tudo o que o senhor Dionísio dizia. Como é que está o apetite dele, Nicanor? Não come nada, doutor. Desde ontem que só vai deixar a ração. Desde ontem? Por que você não avisou? Desculpe, doutor. Desculpe. Que não seja o que eu estou pensando. É alguma coisa grave, doutor Alvaro? Se for, nós vamos ter problemas. E sérios. Mas isso só o exame de sangue vai me dizer quando chegar do laboratório. Ele teve contato com algum animal de fora? Sim, com o cavalo do doutor Ives, naquele dia que disputou a carreira com ele. Será que o cavalo do Ives... Nicanor, ajude o Paquito. Isolem o bicho. Deixem ele longe de todos os animais. Sim, sim. Eu vou ver se acha o Rude, eu já volto aí. Sente-se. Oh, perdão. Doutora Bruna. O vale que a senhora mandou fazer. Passa na tesouraria depois. Uau. Doutor Xistos é um homem muito generoso. Senhor Maneco, eu não sei o que o senhor está pretendendo, mas eu prometo que eu vou descobrir. O que? Eu sou um artista, doutora Bruna. A minha pretensão é tornar mais bela a vida e nos próximos meses a igrejinha de São Francisco. Eu posso ter os meus documentos de volta? Não, não, ainda não. Eu vou xerocar primeiro e anexar ao contrato. Carteira de identidade, carteira de motorista, título de eleitor. Mas, nossa, o senhor não vota há muito tempo, não é, senhor Manuel Dionísio? É, eu tive muito tempo fora do Brasil. Por quê? Estudando, trabalhando, fazendo turismo. O doutor Xistos me disse que o senhor voltou ao Brasil há pouco tempo. É verdade, é saudade do feijãozinho com arroz. A nova governanta do doutor Xistos também voltou recentemente da Europa. Mas que coincidência interessante, não acha? Não é verdade? Olha aí, doutora Bruna. Nova esperança, de repente, virando uma cidadezinha cosmopolita. Bem, com licença, eu não vou tomar mais o seu tempo, porque quando o contrato estiver pronto, eu volto para assinar. Com licença. Eulália, ligue para o delegado imediatamente. Diga a ele que eu pedi informações sobre esse tal de Manuel Dionísio. Quero a folha corrida, a ficha policial desse sujeito. Pode ir. Tchau. 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 Tchau.